Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Pobre só serve como amigo. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas vai se tornar também um homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Com relação ao tema do vídeo de hoje, pobre só serve como amigo. Você que é homem, você que é homem, que você vê uma mulher legal, simpática, mas ela não é bonita, ela não é bonita. Você não coloca ela como amiga, como sua amiga, você não quer namorar com ela, ela não tem beleza, mas ela serve como amiga, não é mesmo? Pois é, pois com as mulheres acontece uma coisa muito parecida, só que elas colocam o homem como amigo quando eles são pobres. Quando o homem é pobre, ela automaticamente coloca ele como amigo. Essa é uma das maiores causas da friendzone no mundo inteiro, no mundo inteiro, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Muitos acham que o que causa a friendzone é porque o sujeito é tímido, o sujeito não se declara na hora certa, mas isso não é verdade. Ele, em 90% dos casos, vai para a friendzone porque é pobre. A própria mulher coloca ele na friendzone porque ele é pobre. É muito difícil uma mulher colocar um cara rico, um sujeito rico ou que ganha muito dinheiro na friendzone. É muito difícil. Mesmo porque esse sujeito que tem muito dinheiro não vai aceitar isso. Principalmente se ele tiver interesse nessa mulher, ele não vai aceitar. Só quem aceita isso, só quem aceita esse tipo de coisa é o homem pobre, que não tem moral, que não se domina e que não domina a vida nem dele e nem dos demais ao seu redor. Então, ele se sujeito a isso, só o homem pobre. Então, homem pobre só serve como amigo. Mas se ele tivesse dinheiro, se ele conseguir dinheiro, muito dinheiro, ganhar bem, de uma hora para outra a realidade muda para ele. É a mesma relação. Se você tem uma garota, que ela não é bonita, mas ela é muito legal, muito simpática, você coloca ela como sua amiga. Da mesma forma, são as mulheres. Quando vê um homem muito legal, muito simpático, mas é pobre, coloca ele na friendzone. Ele só serve como amigo. Infelizmente, essa é a realidade dos relacionamentos. Bom, espero que tenham gostado da informação e do conteúdo do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.